e aí pessoal beleza vídeo rápido aqui dando uma atualizada que a gente anda fazendo fusca ele tá aí funcionando e não trabalhar direto com ele vamos arrumando ele devagar o objetivo é não parar bora bater um papo rápido começando a passar uma massa nele é um veículo antigo tem os seus enferrujados não sou especialista em pintura nem restauração mas se você tiver em mente como critério um passatempo eu acho que é válido tô começando a tampar alguns buracos que tem não tem muito foi por isso que eu comprei esse fusca em bom estado um dia que é o principal já está meu nome preciso pesquisar mais para poder fazer uma restauração eu digo em reforma já que muitas coisas nele está ok está em plena funcionabilidade esse é o meu objetivo acredito que muitos têm ideia de que vão comprar um fusca vão deixar ele parado bastante tempo até restaurar ele por completo eu acho isso um pouco ilusão que me perdoe alguns essa ideia de arrumar carro para vender para os outros eu acho que não é válido quando estava comprando fusca encontrei várias pessoas assim acho que cada um é livre e tem uma ideia a respeito do que quer mas eu encontrei muita gente que acabou desanimando comprando fusca desmontando todinho e acabou quebrando a cara devido ao seu alto custo para restaurar um carro inteiro assim tem que ter dinheiro talvez nem compense então recebi várias propostas de gente que estava com o carro lá todo desmontado mas já restaurado boa parte tendo em vista que não teria dinheiro para continuar restauração eu poderia até comprar um carro desse mas ia ser um tiro no escuro não concorda quer dizer a pessoa não iria dizer o real motivo pelo qual estava desistindo de terminar de restaurar esse carro podia não ser um simples desânimo você comprar um veículo parado é complicado só se o preço compensar mesmo ainda mais se o veículo não estiver no nome da pessoa você não sabe qual é o histórico dele problemas mecânicos então não sei bom eu comprei esse andando no nome do dono imediatamente já passei com meu nome sem rolo e o objetivo é esse faça você mesmo se você for começar a pagar pode ser que nem fique bom afinal um carro antigo é complicado tem que ter paciência e as vezes mesmo você pagando a pessoa pode fazer um serviço mal feito a ideia é o seguinte pessoal você restaurante com calma pesquisando e vendo qual que é a melhor alternativa se você tiver alguma pessoa para ajudar beleza porque não é só chegar a pagar e ver o resultado ainda mais se você for ao mecânico que com certeza quer ganhar dinheiro e não poderá ficar empatado estudando o caso do seu carro embora eu sei que vários profissionais fazem um excelente trabalho mas querem ser remunerados para isso afinal não vão fazer de graça muito menos o carro não é deles então acredito que você tem que assumir esse compromisso consigo próprio em breve estarei postando mais vídeos sobre essa restauração que irei fazer e colocando aqui no canal como eu falei eu não sou nenhum profissional de restauração nem de pintura nem de nada se não ficar 100% o trabalho pelo menos é para mim mesmo como eu disse o meu objetivo é restaurar ele andando sem parar ele só vai parar mesmo se acontecer alguma coisa não tiver jeito porque boa parte dele está em excelente condição vou mostrar aqui agora aproveitar esse vídeo o assoalho dele que o ex dono dele trocou tudo como eu já falei nos vídeos anteriores um senhor de 70 anos a ideia dele era restaurar esse fusca por completo mas devido ao problema de saúde ele acabou optando por vendê-lo e eu assumi essa responsabilidade em breve postarei mais vídeos aqui forte abraço valeu curta compartilhe inscreva-se no canal tchau tchau tchau